Não, não espanta isso Os bichos Os bichos, os bichos Vai dar uma comidinha pra ele Eu gosto disso Eu gosto disso Boa eco Boa eco Boa eco Ó Tio Paulo vai ficar com o dedo preso na boca do lagarto Na boca suja O que ele vai fazer? Ele vai ficar com a raia, né? Ai que droga Eu acho que tem que ficar cuidando no meu dedo Ô Gustavo, vem aqui Vem aqui, mais perto Ó, tá cuidando no meu dedo Hoje é BFB Games Hoje é BFB Games Eu posso botar no teu Vem, ô GBFB Games Não, valeu Tiozinho 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 Não quer? Pega ali Tiozinho Pega Tiozinho Tem lixo ali Tem lixo ali Tem lixo ali Tiozinho 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 Obrigado.